Se o cachorro está com vômito ou diarreia, são dois sinais preocupantes. É vômito ou é regurgitação? A diarreia tem sangue também? Tem corpo estranho? Olá, meu nome é Leona Branquinho, sou médico veterinário e estou aqui para te dar dicas de cuidados para o seu cachorro. E o tema de hoje é vômito e diarreia em cães. O que significa? Se ele está com vômito ou diarreia, existe alguma coisa errada? Ele teve contato com um lixo? Ele comeu alguma coisa diferente? Ele teve contato com outro animal? A vacinação dele está em dia? Você ofereceu osso? Você sabe que tem alguns ossos que não podem ser fornecidos? Existe intolerância alimentar, existe infecção bacteriana, infecção viral, existem alguns tipos de tumores. Existe a tosse dos canes, o cachorro começa a tossir, tossir, tosse tanto que até chega a vomitar. Em relação a vômito, se ele teve um episódio só de vômito, pode não ser nada. O filhote tem muita energia, tem alguns cães adultos também que tem muita energia. Ele brinca bastante, às vezes come rápido, bebe água rápido e logo vomita. Mas na verdade ele não vomita, ele regurgita. Qual que é a diferença do vômito para a regurgitação? O vômito é o alimento em processo de digestão. Ele está presente no estômago ou no intestino. Agora a regurgitação, o alimento nem foi digerido ainda, ele literalmente bate e volta. Uma afecção que pode dar regurgitação com uma certa constância se chama megaesôfago. Imagina que o esôfago é um cano e no meio desse cano tem uma bolsa. Então às vezes o alimento vai, em vez de cair no cano, vai para essa bolsa e o animal tem uma ânsia e volta. É uma afecção que pode ocorrer em algumas raças, por exemplo, o labrador é uma raça que pode ter isso. E existem algumas coisas que podem ser feitas e existe cirurgia também. E para diagnosticar o megaesôfago é com raio-x contrastado. Agora ele não está com regurgitação, ele está com vômito mesmo. Então ele está com vômito. Mas além do vômito, o que mais que está associado? Porque tanto o vômito quanto a diarreia são sinais inespecíficos. Isso pode ser várias coisas, não tem uma causa só e não tem um tratamento só. A vacina está em dia, a vermifugação está em dia, comeu alguma coisa diferente, tem planta tóxica, ele tem acesso a algum produto de limpeza. Quantas vezes ele vomita? Vomitou uma vez só e parou, teve vários episódios de vômito, teve vários episódios de diarreia. Em relação ao vômito, a primeira providência é retirar o alimento e retirar a água. Porque se o animal está com vômito, quando ele vomita, às vezes ele tem sede e aí ele bebe muita água. Aí no que ele bebe muita água, ele vomita de novo, aí vira aquele ciclo. Então tira o alimento, tira a água por umas 4 horas. Depois você vai fornecendo água em pequenas porções. O animal quando está internado, às vezes tem que internar. Se o cachorro estiver com muito vômito, com muita diarreia, tem que internar. E o animal internado, às vezes fica 24 horas sem beber água. É hidratado somente no soro. E sobre diarreia? A diarreia, ela tem sangue, ela tem muco. Uma coisa que é muito comum ter diarreia é a verminose. E a vermifugação do seu cachorro está em dia? Você sabe quais são os protocolos de vermifugação? Quando ele é filhotinho, você acabou de adquirir, um protocolo que eu uso é uma dose de vermífico por semana, durante 4 semanas. Depois disso, você vai ter que fazer a vermifugação de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses para o resto da vida. Às vezes tem pessoa que dá os vermíficos só quando é filhotinho, esquece de fazer os reforços. E aí depois é uma dose de vermífico e 15 dias, mais uma dose. Esse protocolo de uma vez por semana, durante 4 semanas, é só quando é filhotinho. Depois disso, é uma dose, 15 dias depois, outra. Nas fezes, tem sangue, tem tipo uma geleinha, uma gosma, parece uma clara de ovo. Isso pode ser giárdia. E a giárdia não é verme, é protozoalho. Existem protocolos que se utiliza o vermífico como tratamento para giárdia. Mas para identificar se é giárdia ou não, só o médico veterinário tem que fazer o exame de fezes. E aí o vermífico dá um vermífico por dia durante 3 dias, depois de 15 dias, mais um vermífico por dia durante mais 3 dias. Este é um protocolo que pode ser usado, mas existem vários outros e não é só esse que usa. Usa outros medicamentos. Outro fator que pode dar diarreia com sangue é a pervovirose. A pervovirose pode dar. A doença do carrapato pode dar diarreia com sangue. Mas para identificar, tem que levar ao veterinário, fazer exame clínico, alguns exames, tem teste rápido. Uma coisa que é comum ter diarreia também é intolerância alimentar. Se o cachorro comeu alguma coisa diferente, a ração que você deu para ele, você comprou a granel, é saco fechado. Peguei uma vez uma cliente que o cachorro dela teve muita diarreia, chegou até a ter sangue, porque ela comprou uma ração a granel contaminada. E foi comprovado que foi a ração porque ela tinha amostra lá, mandou a amostra para o laboratório e constatou que a ração estava contaminada. De preferência sempre a ração de saco fechado. E vômito e diarreia são sinais muito inespecíficos. Para cada tipo, existe um tratamento. Não é um medicamento. Às vezes a pessoa entra na internet e vê o medicamento bom para vômito, medicamento bom para diarreia. Não existe. E são uma série de medicamentos. Às vezes o animal tem que ficar internado. Na dúvida, procura um médico veterinário. Porque se você automedicar, tem grande chance de você dar o medicamento errado, dose errada, em vez de melhorar, piorar e seu animal morrer. Você gostou das dicas? Deixe no comentário uma sugestão, uma experiência que você teve. Serei o prazer de ler e te responder. Tem conteúdos diários em todas as minhas redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Se inscreva. Leonan Branquinho. Muito obrigado e até mais. Tchau.